Mixagem J'emmerçam DJ Cl asymm jij emin' J'en trevas confiance J' motto J'te Je J' racist J' matenses J'cks J' Nice Essa é mais uma do Jamerson DJ. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, tá curtindo essas versões exclusivas aqui do canal? Bacana, né? Você pode ter todas essas versões, inclusive muitas outras que não estão neste set. É só chamar no meu WhatsApp. Todos os singles e remixes à venda a preços promocionais. Chama lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais uma do Jamerson DJ. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Essa é mais uma do Jamerson DJ. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Agora todas as peças se encaixaram Eu estou entendendo tudo agora Eu vou ficar de olhos abertos Outro caso encerrado Eu quero o Watson Ei, Bobby Why do you like soul food? Because it makes me happy You make me happy You make me happy